É correto e é legal, é para ser assim. São poderes independentes. Na verdade a política tem que funcionar assim. O que não é correto é você ter uma matéria que se trata de cunho legal e se ter interferência porque também tem uma questão política. Então está mais do que certo. Esse ponto é o que todos os políticos devem fazer. Deixar que as casas, os poderes, hajam dentro de um olhar técnico e se é justo ou não o que está sendo colocado lá. E como é que está o clima nos bastidores por causa dessa votação? Bom, o clima da Câmara nas últimas duas semanas está muito agitado, pesado. Eu não sei dizer se é só por essa questão dessa matéria, mas está muito pesado o clima da Câmara. Discussões muitas acirradas, mas vai voltar ao normal. Isso às vezes, essa nitroglicerina sobe, mas ela desce. E isso é um processo normal. Quem é político tem que entender que submete-se a atos que muitas vezes podem ser julgados, condenados ou não, mas faz parte da nossa jovem democracia aqui do nosso país. Rangel, está mais para votar no parecer no Tribunal de Contas do Estado ou para derrubá-lo? Eu recebi na segunda o parecer da nossa procuradoria, já tenho em mão o parecer. Estou aguardando dentro desses 15 dias. Na terça-feira o prefeito foi notificado à defesa. E com a defesa dele na mão eu vou submeter também a tanto a área jurídica como uma área contábil. que não tenha ligação com o Caicó, para eu ter um olhar e aí eu voto com a minha consciência para dormir, para botar a minha cabeça no travesseiro e dormir. Então é muito bom você fazer política dentro desse estilo. E é assim que eu faço. E é assim que eu sempre vou fazer. Então eu não tenho como lhe dizer como será o meu voto, porque eu tenho que analisar a defesa que ainda não chegou. Mas isso é tranquilo.